Falta a favor do Fluminense, Thiago Neves bateu pro gol! GOOOOOOOL! É do Fluminense! Thiago Neves! Num lindo chute de fora da grande área, a bola entrou no ângulo. O Fluminense faz o segundo, vamos rever o gol aqui no Sport TV. Thiago Neves! De longe! Lindo chute! Alex Escobar! Aquele mérito, Thiago Neves, chuta muito bem, né? Característica dele, a bola foi fazendo uma curva, saindo do Cervo. Mas o goleiro poderia ter ido na bola, né? O Cervo acabou caindo de joelhos, fazendo um golpe de vista, e viu a bola entrar na gaveta. A bola foi fazendo uma curva do Cervo. A bola foi a bola, né?